Olá, meu povo! Sejam todos bem-vindos aqui ao meu cantinho. Agora é 6h20 da manhã. Estamos na Feira de Barier, na Feira Livre. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Gente, passei aqui na casa desse homem aqui. Olha que lindo! Nossa, gente do céu! Que flor linda! Olha só! Deixa eu ir mais para frente para mostrar para vocês. Tudo de boa. Está fazendo um solzinho maravilhoso. Agora é 6h20 da manhã. Olha só o sol! Gente, eu resolvi mostrar para vocês. Que lindeza! Cheio de bola! Então, vamos que vamos, né? Já é cedo. Eu vou na Feira comprar os pezinhos de legumes que eu falei para vocês que eu ia comprar no vídeo anterior. Estamos indo lá na Feira agora comprar. Você que não é inscrito, aproveite. Se inscreva. Faça parte aqui do nosso cantinho. E vamos para a Feira Livre. Bom, meu povo, acabamos de chegar aqui na Feira de Barier. Já, já. Viemos de bicicleta. A Jéssica, o João e eu. Vamos dar uma olhadinha aqui na Feira e vou levar vocês junto comigo, tá bom? Algumas partes aqui eu vou colocar música porque aqui tem bares que vendem almoço e eles colocam música com direito autorais, tá bom, amor? Mas, mesmo assim, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da feira agora. Cedinho, né? Então, vamos para a Feira de Barier conhecer aqui o Duque de Caxias. Bom, gente, chegando agora na Feira de Barier, mostrando aqui para vocês as promoções. Mostrando a Feira Livre, hein? Olha, legumes. O pacote está de R$2,00 aqui, ó. E vamos que vamos! Temos frango aqui, gente, de R$23,00, ó. R$22,99. Dá um cheirinho bom. Passa até pix aqui, cartão, ó. Gente, aqui estamos na Feira de Barier, gente. Muita coisa baratinha. Aqui que é giló. Pementão, R$2,99. Tomate. Batatinha. Olha o saquinho de batatinha. R$2,99. Eita, Lele. Eita, Lele. Olha só, caranguejo aqui, gente. Quanto está a corda? Isso aí. Vamos, vamos para cá. É só pedir que nós estamos doidos para vender. Melhor feira da Feira de Barier, ó. Isso aí. Maçã, banana, uva, ameixa e abuticaba. Vamos juntos. Tudo barato, tudo barato e vamos. Vem para os Barier, você vai ser feliz. Isso aí, amigo. Vendeu. Valeu. Gente, aqui na Feira de Barier temos roupas. Uma short por R$25,00. Bonés, R$12,00. Olha só, gente. O pá é R$2,00. R$3,00 é por R$5,00, moço? Isso daqui. Olha, do jeito que eu gosto. Bolinha, variedade de brincos. Poceiras. Colares, olha. Que lindo. Tem anéis. Nossa, show de bola aqui. Olha aqui, gente. O mesmo prato que eu comprei. Aqui está R$2,00. Está baratinho aqui. Olha aí. O pote. Esse daqui está R$5,00 por R$10,00. Para colocar feijão na geladeira, é tudo de bom esses potes. Bom dia, meu amor. Bom dia. Quem quer colocar? Olha só. Colocar carne. Colocar legumes. Esse daqui é maior. No banco da nossa amiga aqui, olha. Não. O que ande? No banco da nossa amiga. O que ande? No banco da nossa amiga. E no banco da nossa amiga. Oh. E no banco da nossa amiga. Olá gente, promoções ali Temos aqui a nossa amiga com as promoções Mostra aí moça Olha aí gente, procura aqui a nossa amiga Isso aí Chama o pessoal aqui de Parada De Barier Vem pra cá comprar aqui com a nossa amiga Tem na banca da Tina Nossa, uva muito bonita Com semente, sem semente Sem caroço Show de bola amiga Então procurar aqui a nossa amiga Catina aqui Isso aí, obrigada amiga Isso daqui é pé de louro, né? Tá 10 reais E esse daqui é pé de quê? Sabe não? Aqui, esse daqui é a costela de Adão Tá 15 reais a costela de Adão Isso aqui é hora pro nove Tá 10 reais também Isso aqui é suculenta 6 Aqui o pézinho de pimenta 15 reais Mas não tem outros não por aqui não? Como que... Ela é de bastante sol E não pode ver nenhum Igual esse com ela Vai ser daqui com uma linda 27 reais Pra lá É... Muito obrigado A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.